E aí galera, beleza? Estão assistindo falar de alguém no vídeo de hoje? Pois é, hoje a Lara não pode estar no vídeo porque o que a gente vai fazer ela não pode mexer porque são as miniaturas do nosso diorama de laboratório que eu fiz algumas coisas aqui pra gente usar aí no nosso diorama, várias coisas eu fiz então como é muito pequenininho a Lara não pode estar aqui, não se preocupe já achei um senhor curioso que quis vir aqui ver o que eu estava fazendo aqui em cima mas então galera, tem um monte de coisa aqui ó, a gente pode fazer nosso diorama de laboratório que eu peguei algumas peças de vários lugares várias coisas, né? a gente vai usar pra fazer o diorama bora ver como é que faz? tem um gato na frente da câmera, nossa que legal ele tá, vai quebrar tudo daqui a pouco vamos lá antes que ele acabe com o meu cenário aqui, galera beleza? Bora lá! bom pessoal, a ideia básica no vídeo de hoje é transformar esse monte de quinquilharia aqui em todas essas paradinhas maneiras aqui parece difícil, mas é bem facinho, galera vamos ver como é que faz vou começar com os tubos de ensaio tem três opções aqui pra eles uma, são esses bastõezinhos de florescentes que a gente ganha em festa e tal aqueles ó, são redondinhos na ponta de baixo né? e a gente consegue cortar eles aqui tranquilinho já vem até com um líquido dentro, né? bem tranquilo de fazer então, isso aqui é só cortar tem também esse caninho aqui que serve pra juntar um bastãozinho desse com outro, né? que vem também junto e que ele pode servir também como tubo de ensaio um pouquinho mais grossinho, né? tem também aqui, ó isso aqui é um caninho desses de produtos de limpeza tá? a gente pode usar ele também e tem aqui isso aqui é uma tampinha de agulha de injeção tá? dá pra cortar ela também e fazer os tubos de ensaio, beleza? pra fazer isso aqui é bem simplesinho eu dei uma batidinha nele pro pro líquido vir pra um lado marquei aqui com uns dois centímetros mais ou menos e vou cortar com o estilete cuidado que pode vazar um pouquinho de líquido, tá gente? fica isso aqui então, né? pro esse líquido não vazar e não ficar incomodando depois da gente assim, de cair alguma coisa assim eu vou pegar um pouquinho de silicone fria, tá? e cola silicone líquido aqui e eu vou dar um pinguinho aqui em cima posso limpar aqui o excesso com o dedo mesmo e vou colocar pra secar então a cola de silicone ali ela vai tampar a saída desse líquido aqui e não vai vazar depois isso aqui nós fazemos isso com todos os outros, né? depois eu dou uma batidinha nesse aqui pro líquido vir pra baixo de novo já marco os dois centímetros aqui corto e faço isso com todos bom, depois de secar, então, né pessoal? o silicone, olha não vai cair o líquido né? e você pode manusear ele mais tranquilamente pra fazer um suportezinho pra esses pra essa pra esses tubos de ensaio eu fiz duas formas esse é papelão, tá? papelãozinho aqui que eu cobri com fita crepe ó, dobrei ele tá? pra fazer uma caixinha tá? ele tem quatro de comprimento por um e meio cada um desses lados aqui então só junto aqui no final com o super cola e pra fazer o buraquinho ali deles ó, pego um furadorzinho de papel que vai me ajudar a fazer esse buraquinho pra colocar ele ali, ó ó tranquilão ó, fiz os furinhos aqui um pinguinho de super cola ó, fiz os furinhos aqui é só a gente colocar os nossos tubinhos de ensaio ali se você quiser fazer um assim fechadinho, né se você quiser fazer um abertinho ó a mesma coisa, tá? quatro pedacinhos de papelão que eu juntei com a fita crepe tá? quatro, né? quatro centímetros aqui todos um e meio de altura e depois eu, né? vou juntar também faço os furinhos aqui também em cima dele pra colocar o tubinho de ensaio ó e aí junto com super cola também fica assim, né? legalzinho que mostra mais ele também, né? foi só pintar, né? se você quiser pintar de uma cor aí pintar de prata de cinza enfim você escolhe a cor que você quer pintar aí o seu suportezinho esses tubinhos que sobrar a gente pode reutilizar eles pra alguma outra coisa até pra fazer outros próprios tubinhos de ensaio a gente pode limpar eles, né? fazer com outras cores usar cola de silicone de um lado cortar, né? usar cola de silicone de um lado pra preencher depois a gente faz o outro e dá pra fazer mais tubos de ensaio que isso aqui também, tá? outro jeito de fazer os tubos de ensaio é usar esses caninhos que são usados pra juntar aquela barrinha ali de luz naquela barrinha fluorescente ali o próprio caninho que ele já vem no tamanho certinho, tá? eu vou colocar um pouco de silicone aqui dentro no final pra fazer o fundo o fundo dele, tá? ó, boto o siliconezinho ali e deixo né, tiro umas bordinhas aqui, ó e vou deixar secar tá? limpa por fora pra não grudar onde você deixar secar e deixa secar esse silicone ali mesma coisa aqui, ó tá? vou passar aqui um bocadinho aqui que eu botei demais vou tirar aqui os excessos ok? tá? e a gente deixa secar isso aqui depois de secar então galera o que eu vou fazer? vou pegar um pincel bem fininho pegar um verniz vitral tá? da que a gente já usou aqui no canal eu peguei esse verniz vitral aqui aliás do turquesa e a gente vai pintar aqui por dentro ó a gente pinta por dentro pra gente pintar por fora se você for colocar na mão do Acton vai descascar o verniz ele não gruda tão tanto assim nessa peça aqui pelo menos ó então você tem seu tubinho aí pode pintar de várias cores fazer vários outros tubinhos também também dá pra colocar ele aqui no nosso suportezinho de tubo de ensaio então tem mais opção pra você fazer aí o tubinho de caneta o tubinho assim de produtos de limpeza é a mesma coisa só que a gente vai fazer o que? cola coloca o silicone do lado espera secar pinta e deu também tá? mesmo caso essa tampinha de gestão aqui eu consigo fazer dois com ela tá? deixa eu cortar aqui o fundo e a parte de cima dela também deixa eu tirar um pedacinho aqui então ó temos dois formatos tubinhos de tubinho de ensaio a parte de cima eu vou botar um siliconezinho também pra tampar aqui embaixo a parte de baixo já tem é só passar o verniz vitral dentro dela agora um outro tipo de instrumento de laboratório a gente pode fazer um tipo um becker uma coisa assim a gente pode pegar aqui um canudinho transparente esse aqui vem no milkshake do Bob's tá galera eu comecei a tomar os milkshakes do Bob's aí que fiquei guardando os canudinhos transparentes que ele tem um canudinho mais grossinho bem legal pra fazer então a gente faz o que? a gente corta ele cortei aqui ó esse aqui tem um pouquinho mais de dois centímetros tá? passo um pouquinho do silicone frio do lado tá? esse silicone que é mais é pra fazer colar um fundo como o silicone aqui nesse caso aqui só ele não fica ele não vai ficar sozinho no fundo como aquele outro que é pequenininho fica eu peguei ó um pedacinho de embalagem e vou colar aqui no fundo depois que ele secar eu só vou cortar ele fora aqui tá? ó vou deixar esse negócio aqui secando agora aqui se você quiser você pode até usar o próprio né deixar o fundo tem uns instrumentinhos que são assim quadradinhos ou a base dele esse aqui pode até ficar assim também tá? deixa eu secar aí outra coisa que eu inventei aqui galera foi eu peguei tinha um computador velho aqui em casa e eu tirei da placa mãe dele alguns né transistores aqui alguns né algumas pecinhas lá de dentro ó tem umas bem legais aqui ó com metalzinho né show o que que eu fiz? ah vou usar ela sozinha ela é bem legalzinha dá pra ficar um utensílio em cima do da mesa né e eu também peguei o seguinte peguei um cabo desse de internet um velho a gente abri ele né ele tem um fio dentro bem maleável bem rígido bem maleável tá então eu peguei um fio desse ó tá tirei dei uma enroladinha nele ó coloquei dentro de um e de outro tá colei aqui ele tem um buraquinho ali dentro em cima já essa pecinha aqui né passei aqui o fiozinho colei com super cola ó e vira uma né ó uma pecinha em laboratório fiz com esse outro aqui também ó então a gente pode né usar aí imagina então você pode usar um computador VR pegar algumas peças de algum lugar assim de um monitor alguma coisa uma outra coisa que tenha velho que consiga uns transistores desses aqui né umas pecinhas dessas e é bem legal você fazer alguma coisa aí no seu pro seu diorama aí do laboratório tá outra paradinha muito maneira pro laboratório gente são aqui ó fusíveis eu peguei uns fusíveis que queimaram aqui de filtros de linha de estabilizadores ó então ele é bem legal ó né então uma pecinha bem legal que a gente consegue usar ela pra fazer um tubinho pra usar no seu laboratório pode pintar de verniz vitral fora se quiser se não deixa nessa cor mesmo fica bem legal ó tem dois aqui eu consegui vão pro meu laboratório uma outra peça que eu posso usar essa aqui ó ele é uma daquelas amostrinhas de perfume minha esposa tinha em casa alguns né então o que que eu posso fazer nesse vidrinho aqui eu abri ele eu tirei essa hastezinha aqui da tampinha e a gente ia encher ele com alguma coisa tá então eu tenho aqui alguns ó esse aqui eu enchi com é produto de limpeza é um ajaxa da vida esse aqui ó com desinfetante e esse aqui com detergente tá então eu tenho um líquido ali dentro bem legal tá eu não consegui tirar a pintura dele porque passei um monte de coisa não consegui tirar se alguém souber como tirar aí passei acetona passei tiner não saiu mas enfim não vai aparecer do jeito do forma como eu vou colocar no meu diorama mas aí eu tenho então aí ó três tubinhos com líquidos dentro posso fazer aqui uma base pra eles né pra colocar eles em cima enfim se quiser tá ou deixar ele assim mesmo você que decide eu vou fazer uma basezinha pra ele alguma coisa assim pra deixar eles um ladinho do outro acho que vai ficar bem interessante tá é é uma outra forma de você fazer alguma coisa aí pro seu laboratório mais uma coisinha que eu fiz aqui bem simples ó é uma caneta tá a ponta da caneta um outro pedaço um outro pedaço de rosco eu cortei os dois e juntei com um fiozinho daquele de internet ó então ele fica uma pecinha ó que você pode usar aí no laboratório enfim você vai compor um cenário então tem um monte de coisa que você pode usar essa aqui é uma bem simples que eu peguei e montei ali outra aqui ó é um corpo de uma caneta ele é furadinho vazadinho até cortei ele peguei um outro pedacinho de canudo colorido que eu tinha aqui ó e bota aqui dentro ó uma outra pecinha legal que a gente pode ter no laboratório em cima da mesa né pra fazer um só uma composição de cenário outra pecinha bem maneira essa aqui ó sabe aquelas hastezinhas de colocar balão festinha que tem essa ponte pra segurar o balão ó então só pega ela parece um não um becker sei lá como é que é o nome desse negócio aqui e ó você pode usar ele em cima da mesa assim né ou pode pegar um verniz ó e passar por dentro dele ó passa um verniz pra dar uma corzinha nele também lá pra fazer mais um produto em cima da mesa ó bem tranquilo eu peguei também aqui pessoal ó a tampinha de um vidrinho que eu tinha em casa dá pra fazer um produtinho vou botar aqui uma coisa dentro dele também né esse aqui é um fundo de uma caneta desses permanente eu vou cortar também aqui dá pra fazer dois vidrinhos aqui também ó então tudo que a gente tem a gente consegue usar pra fazer alguma coisa interessante no nosso diorama bom tem uma série de coisas prontas então né pessoal eu fiz aqui né os tubinhos que eu pintei com o verniz vitral por dentro né todos eles que eu coloquei ó eu peguei a cola de silicone e coloquei dentro não sei se você consegue enxergar aqui dentro dos vidrinhos eu coloquei silicone líquida que ele parece que tem um líquido dentro dele não fica só transparente com o verniz né então botei dentro desses tubinhos aqui fiz aqui umas marcaçõezinhas também ó não sei se você consegue enxergar ali é de caneta peguei essa caneta permanente fiz umas marcaçõezinhas como se fosse medido a medição de milímetros que tem ali dentro deles né enfim peguei também aqui um pouquinho de fibra né de enchimento de almofada e coloquei aqui ó como se fosse uma fumaça saindo né os vidrinhos do perfume eu fiz uma basezinha de pedaço de deprom que eu tinha ali pode fazer isopor de papelão enfim pintei de prata também igual ali o negócio dos os tubos de ensaio esse aqui eu peguei aqui ó nesse aqui eu coloquei umas alfinetezinhos ó coloridos que a gente coloca compra isso aqui aí em livraria eles são pequenininhos então a gente consegue colocar aqui pra fazer alguns efeitos algumas coisinhas nesse nosso laboratório bom pessoal então tem um monte de pecinha que a gente pode usar no nosso diorama que a gente pode fazer nossas fotos você pode montar aí então é só usar um pouco da criatividade pras coisas que a gente tem em casa espero que você tenha gostado de mais esse tutorial não esquece de se inscrever no canal dá aquele joinha compartilha com a galera pelo amor de Deus me ajudar o canal a crescer beleza? valeu tchau tchau